Olá, bom dia pra você, seja bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília, o convite é aquele nosso de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 26 de julho. Vamos então de destaques. Renegociações de dívidas aumentam mais de 60% com o Desenrola Brasil e o governo luta contra as fake news envolvendo o programa. Suspeito em assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes é transferido para Brasília. Nos destaques internacionais, protestos tomam conta de Israel após a aprovação da polêmica reforma judicial. E ainda, temperaturas do mar na Flórida atingem níveis altíssimos, próximos de banheiras de hidromassagem. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. As renegociações de dívidas aumentaram em mais de 60% com o programa Desenrola Brasil. A Secretaria Nacional do Consumidor determinou que o Google e o Facebook retirem do ar anúncios falsos sobre o programa. A determinação foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira. Vamos conferir. Pouco mais de uma semana após o lançamento do programa Desenrola Brasil, foi registrado um aumento de 61% na renegociação de dívidas. Segundo uma plataforma de análise de crédito, o volume total de descontos chegou a cerca de R$ 1 bilhão, valor 97% maior em comparação ao mesmo período de junho. Nesta primeira fase, foram liberadas negociações de dívidas com instituições financeiras registradas até 31 de dezembro de 2022. A Secretaria Nacional do Consumidor deu prazo de 48 horas para que o Google e o Facebook retirem do ar anúncios falsos sobre o programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil. Em caso de descumprimento, as empresas podem ser multadas em R$ 150 mil por dia. Na semana passada, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar sites falsos criados para aplicar golpes usando o nome do programa. Por conta disso, os sites devem adotar medidas para impedir que conteúdos fraudulentos voltem a ser veiculados. Em alguns casos, o anúncio redirecionava para sites que fingem consultar se a pessoa tem direito ao programa. Outras publicidades encaminhavam o usuário para atendimentos personalizados falsos no WhatsApp. Segundo o governo, interessados em renegociar dívidas pelo Desenrola não devem buscar intermediários. O atendimento deve ser diretamente no banco onde a dívida existe. Atualmente, o programa está atendendo pessoas com renda de até R$ 20 mil. E os pedidos de recuperação judicial aumentaram para o maior nível em três anos. Os juros altos estão entre os principais motivos para esse resultado. O número de empresas que pediram à Justiça proteção para renegociar dívidas disparou no primeiro semestre de 2023. Segundo a Serasa Experian, foram registrados 593 pedidos de recuperação judicial de janeiro a julho deste ano. Um aumento de 52,1% em relação ao mesmo período de 2022, quando os dados confirmaram 390 requerimentos. Esse foi o maior nível de pedidos registrados em três anos. Especialistas apontam que os juros altos foram um dos fatores que provocaram o aumento da inadimplência das empresas e impactou a alta expressiva dos pedidos de recuperação judicial. Além de prejudicar a tomada de crédito por estar mais caro para as empresas, as dívidas delas aumentaram, inibindo o crescimento econômico. O recorde de endividamento de consumidores também acabou influenciando as empresas que deixaram de comprar e pagar as despesas às empresas. O número de pedidos de falência também subiu e atingiu 546 no primeiro semestre de 2023. Alta de 36,2% em relação ao ano anterior. A arrecadação de impostos aqui no Brasil superou R$ 1 trilhão no primeiro semestre do ano. Segundo a Receita Federal, esse foi o melhor desempenho em 28 anos. A arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil somaram R$ 1,15 bilhão no primeiro semestre deste ano. De acordo com a Receita Federal, o resultado é 0,3% superior ao apurado no mesmo período do ano passado e é o maior para o acumulado dos seis primeiros meses desde 1995, ano que marca o início da série histórica do indicador. No período, o mês de janeiro corresponde ao maior valor embolsado pelo governo com impostos e contribuições com mais de R$ 257 bilhões e R$ 600 milhões. A cifra só voltou a superar os R$ 200 bilhões em abril e seguiu abaixo da marca em março e junho. Assim como em março, a arrecadação total de junho foi inferior à apurada no mesmo mês do ano passado com uma queda real de 3,4% na comparação anual. No acumulado do ano, a Receita Previdenciária totalizou uma arrecadação de R$ 288,582 bilhões com crescimento real de 7,1%. Esse desempenho é explicado pelo crescimento real de 9,79% da massa salarial. Além disso, houve crescimento de 33% nas compensações tributárias com débitos de Receita Previdenciária. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte apresentou uma arrecadação de R$ 58 bilhões, resultado que representa uma alta real de 28,17% e pode ser explicado pelos acréscimos de 70,83% na arrecadação das aplicações de renda fixa e de 18,02% nos ganhos com fundos de renda fixa. Já o IR de Rendimentos do Trabalho resultou em uma arrecadação de mais de R$ 99 bilhões com acréscimo de 6,38%. O desempenho foi resultado dos acréscimos na arrecadação dos rendimentos do trabalho assalariado de 8,42% e da participação dos lucros ou resultados de 15,7%. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o caso Marielle Franco. Maxwell Simões Correia, suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Carioca em 2018, foi transferido para Brasília. O ex-bombeiro, preso um dia antes, deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para a Unidade do Departamento Penitenciário Nacional na capital federal. De acordo com a Agência Brasil, a defesa do ex-sargento informou que ainda não tem condição de se manifestar sobre a prisão do cliente. Ele foi preso com base na delação premiada do ex-policial militar Elcio Queiroz, preso desde 2019, que declarou ter sido o motorista do veículo usado no crime. Queiroz ainda afirmou que o também ex-policial Rony Lessa foi o autor dos disparos que provocaram as mortes de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Lessa e Queiroz teriam vínculos com as milícias paramilitares que dominam e aterrorizam várias comunidades do Rio de Janeiro. E veja a seguir, protestos tomam conta de Israel após a aprovação da polêmica reforma judicial. E ainda, temperaturas do mar na Flórida atingem níveis altíssimos. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. Uma comitiva brasileira liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, está em viagem pela Ásia e Oriente Médio com o objetivo de firmar parcerias e conseguir uma linha de crédito para recuperar áreas degradadas e aumentar a produção de grãos aqui no Brasil. O deputado federal, Davi Soares, faz parte do grupo. E após a primeira reunião na Coreia do Sul, ele deu uma boa notícia para os produtores rurais. Vamos ouvir. A Coreia do Sul foi o primeiro lugar visitado pela comitiva brasileira em um roteiro que inclui visitas a quatro países da Ásia e Oriente Médio. A modernidade da capital, Seul, com avenidas e arranha-céus arrojados, chamou a atenção do grupo. A missão é liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e também conta com representantes do setor e parlamentares, entre eles o deputado Davi Soares. Nesta segunda-feira, a comitiva participou de uma reunião no Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da Coreia do Sul. Entre vários assuntos abordados, o ministro brasileiro destacou a eficiência do sistema de defesa sanitária do país e também a importância da cooperação técnica entre os dois países. Mas a melhor notícia foi dada pelo deputado Davi Soares após o encontro. O parlamentar afirmou que o banco que financia projetos na Coreia do Sul aceitou participar de uma linha de crédito de 12 bilhões de dólares para o Brasil. O dinheiro vai ser usado para a recuperação de áreas e aumento da produção de grãos. Esses eram quatro países que serão feitos esse giro, mas já houve uma resposta positiva hoje pela manhã aqui na Coreia do Sul, junto ao Exibank, que é o BNDES do governo sul-coreano, no sentido de promover uma linha de crédito para a recuperação de áreas degradadas, para promover a unidade de plantações e aumentar também o volume de grãos produzidos no Brasil. E, com certeza, o Ministério da Agricultura, liderado pelo ministro Carlos Fávaro, volta com boas notícias para o nosso país. Diretamente de Seul, Davi Soares, para o Jornal da Rede. A ex-presidente Dilma Rousseff tem reunião marcada hoje com Vladimir Putin em São Petersburgo, na Rússia. Ela faz a visita na condição de chefe do Banco do BRICS, o bloco diplomático que une Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul também. O motivo de sua presença seria a provável participação na cúpula Rússia-África, uma demonstração de que Moscou não está isolada, quanto gostariam países como Estados Unidos e Aliados. O líder russo também deve ir à Turquia e à China em outubro. Na cúpula, Putin pretende superar a insatisfação dos governos africanos, com a saída da Rússia do Acordo de Grãos, que interrompeu o fornecimento de trigo para a África. Muitos países do continente dependem em mais de 50% do cereal importado e sofrem ainda com o aumento do preço do produto. Protestos tomam conta de Israel após a aprovação da polêmica reforma judicial. Atos acontecem em várias cidades do país, incluindo Tel Aviv e Jerusalém. Os manifestantes têm sido alvo de forte repressão policial. A decisão do parlamento israelense pode ter um grande efeito prático, uma vez que Israel não tem constituição. Assim, a condução harmoniosa da democracia é feita com base na jurisprudência e na tal razoabilidade revisada, sobretudo pela Suprema Corte, que exerce um papel importante de freios e contrapesos. Netanyahu, um dos mais longevos, influentes e controversos políticos da história de Israel, retornou ao poder depois das eleições de novembro do ano passado, a quinta votação em um espaço de quatro anos, e formou um governo que é considerado o mais conservador já visto pelo país. A reação das ruas tem sido intensa e tem ganhado o apoio dos setores importantes da sociedade. Paralisações de categorias como os médicos e a sinalização de que milhares de reservistas poderão cruzar os braços se a reforma não sair de pauta, tentam pressionar o premier, mas até agora sem sucesso. Novas medidas que podem cercear ainda mais o papel da Suprema Corte estão a caminho e podem ser votadas em breve. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Autoridades russas afirmaram que as forças ucranianas lançaram uma grande ofensiva que já tem resultado em ganhos modestos nesses últimos dias na região de Zaporizia. Um membro da administração militar civil de Zaporizia instalada pela Rússia, a segunda onda da contra-ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia começou e a Rússia já enviou forças máximas para romper as defesas ucranianas na direção de Orykiv. E acrescentou que após a preparação massiva de artilharia e ataques aéreos, os ucranianos foram atacar posições perto de Robotini. O governador instalado pela Rússia da região de Zaporizia, Yevgeny Balitsky, também disse que um ataque ucraniano estava em andamento. Segundo a autoridade russa, após a preparação de artilharia por uma divisão de cartuchos e uma bateria de jatos da formação vieram para romper o nordeste de Robotini, enfatizou um ataque com dezenas de veículos blindados, incluindo tanques, veículos de combate de infantaria, veículos blindados de transporte de pessoal e veículos blindados de combate. Em outro lugar, na frente de Zaporizia, as forças de defesa ucranianas continuaram avançando com sucesso e já estão entrincheiradas nos limites alcançados da cidade de Stamayorsk. A temperatura das águas do sul da Flórida nos Estados Unidos superou os 37,8 graus, quase 38 graus Celsius por várias horas, estabelecendo potencialmente um novo recorde mundial. As medições foram feitas em uma única boia na Baía de Manatí, a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Miami, a uma profundidade de um metro e meio. Às 18 horas, pelo horário local, foi registrada uma temperatura máxima de 38,38 graus Celsius. O meteorologista e ex-cientista do governo americano Jeff Masters explicou que há um registro oficial mundial da temperatura da superfície do mar. Mas ele acrescentou que um estudo científico de 2020 indicou que a maior temperatura registrada até o momento havia sido na Baía do Kuwait, 37,6 graus Celsius. Porém, de acordo com o cientista, como o novo registro foi feito perto da costa, a contaminação da medição por efeitos terrestres e matéria orgânica na água poderia invalidar o recorde. O calor extremo contínuo é devastador para os ecossistemas de recifes de coral e as espécies que dependem dele. Dias atrás, a Fundação para os Recifes de Coral, uma organização sem fins lucrativos, disse que um dos recifes do sul da Flórida que havia restaurado foi destruído pelo calor. Do outro lado do Atlântico, o mar Mediterrâneo também alcançou na segunda-feira sua temperatura mais alta já registrada, 28,71 graus Celsius. E praticamente um ano antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a tocha olímpica foi revelada. O evento contou com a presença de uma delegação de atletas franceses do presidente do COE, Thomas Bach, e da lenda Youssef Bolt na Cidade da Luz. Vamos conferir como foi. O objeto imaginado pelo designer Mathieu Leranet não terá a tradicional ponta largada, sendo mais estreito nas extremidades. O formato busca valorizar mais a saída da chama olímpica. Todas as tochas vão ser confeccionadas com aço reciclado. Um ilustre convidado esteve na capital francesa para a apresentação da tocha. O velocista é dono de oito ouros olímpicos, Usain Bolt. Estarei aqui. Trarei minha família também para que meus filhos possam vivenciar as Olimpíadas. Sei que todos ficarão empolgados com as Olimpíadas. Estou animado por fazer parte disso. Estou empolgado para ver a cerimônia de abertura no Rio Sena, porque hoje, quando eu estava chegando, foi muito bom e maravilhoso. Duas mil tochas, 1.500 para os Jogos Olímpicos e 500 para os Paralímpicos serão fabricadas em empresas francesas. As Olimpíadas de Paris contaram com mais de 10 mil atletas de mais de 200 nações. A cerimônia de abertura vai ser realizada no dia 26 de julho de 2024. E seguimos da cobertura da campanha de fé do missionário R.R. Soares. Hoje chegou a vez de Criciúma receber o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus em sua incansável missão de pregar o Evangelho pelo Brasil. E nós vamos para lá conversar com a Michelle Veiga, que vai trazer para a gente detalhes. Afinal, o primeiro encontro de fé e milagre já está para começar agora às 9 horas. Bom dia, Michelle. Conta para a gente mais sobre esse evento. Oi, Dani, tudo bem? A gente está nessa expectativa grande de receber hoje o missionário R.R. Soares, depois de sete anos voltando a Criciúma, aqui ao sul catarinense, nessa sede maravilhosa da Igreja Internacional da Graça de Deus, com todo conforto e tranquilidade. Aqui vocês percebem que o pessoal já está chegando, as caravanas estavam paradas aqui atrás de mim, o pessoal desce, já se dispersa e entra direto para a igreja. Eu vou pegar aqui a participação. Deixa eu pedir uma palavra. Quanto tempo está ficando uma profissional, certinho? Aí, eu vi ele na primeira vez que está ficando. E depois? Não, a gente está ficando. É. Hoje a expectativa é grande, então. Isso. Aí, a gente tem vontade. E a gente tem vontade de falar. Aí, a gente tem vontade de falar. Por lá. Hoje eu não vou receber. Então, está certo. Está vendo, Dani, a expectativa é muito grande de receber o milagre aqui hoje. São três cultos e muita perspectiva e muita expectativa, melhor dizendo, nessa vinda do missionário R.R. Soares. Novamente, aqui a Santa Catarina. Ontem, Florianópolis. Hoje, aqui em Criciúma. Dia lindo, Dani. A perspectiva que era uma chuva hoje o dia inteiro, mas, pelo jeito, Deus ajudou bastante. Vai ter um dia muito bonito. Sol, temperatura boa aqui em Criciúma. Dani. Muito obrigada, Michele, pelas suas informações. O dia vai ficar lindo, sim. E para você que está em Criciúma, olha só os horários. O primeiro culto é agora às 9 horas da manhã. O segundo culto é às 14 horas, às 2 horas da tarde. O último culto, não perca, é às 19 horas. E é sempre importante lembrar que quem não estiver em Criciúma também pode, sim, acompanhar esses encontros. As reuniões serão transmitidas aqui pela RIT TV e também pelo YouTube. RIT TV Oficial. Então, é só ficar ligado na nossa programação e acompanhar, sim. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais. Até mais.